Me machuca mais pelo em cima, onde você chega? Sim, vai. Aí, moçada. É o seguinte, devido ao conhecimento que teve no jogo passado, a gente tentou buscar a melhor forma para que a gente conseguia... Se tivesse um regulamento ou alguma coisa, os dois times seriam se classificados. Mas não tinha nada. Então nós tomamos as providências e colocamos aqui no regulamento, que a partir da oitava agora, aqui já está no regulamento. Considera-se que tratar-se de atitude antidesportiva pelo objetivo do evento esportivo, qualquer ato ou omissão destinada a alterar ou falsear o resultado de partida de competição esportiva, devendo à comissão organizadora analisar o caso e tomar a seguinte medida de punições. desclassificação das equipes envolvidas e suspensão dos atletas envolvidos pelo prazo de 30 dias da prática de esporte do clube. A partir de hoje... Futebol. Isso. Futebol. É. Futebol. Mas foi no futebol assim. É. Falando dois esportes. Isso significa que é esse tipo de esporte, essa modalidade. Aqui, é o seguinte, nunca vi, nunca aconteceu isso no clube. Aconteceu principalmente, principalmente, o que eu não gostei, é que os patrocinadores vieram me cobrar. Quando eu pedi, quando eu pedi os patrocinadores, eu tive 14 patrocinadores, mais 10 que não podia colocar, que os caras estavam pedindo. Ó, Marcos, só um minutinho, mais 10 patrocinadores, entendeu? Então, o próximo campeonato, que eu vou ter que colocar aqui, dia 15 de julho, até dia 15 de junho, até dia 15 de julho, pra começar em agosto, os patrocinadores estão tudo querendo de novo e os caras reclamaram. Porque não foi a psicópia, pode ver aí. O cara falou, Pedro, você pede, a gente vai no maior boa vontade, acontece com a palhaçada lá. Quem fez isso aqui não pensou num todo, não é nem no clube, não pensou num todo. Porque deixa só a psicóide lá, o clube, aí vamos ficar continuando. Quem é que mudou isso aí, Pedro? Tá certo? Quem é que pôs isso aí? O diretor, né? Então tem que botar a minha casa que só um time igual fez o nosso, tem que mudar ele também. Tem que botar aí também, porque um time que pôs o gol nosso, tem que mudar ele também, que ele fez cinco canais. A partir de hoje, está valendo. Eu vou botar aí palhinhos, os lutos. Não, esse tá, esse tá... Igual a primeira fase. Você não foi de sorteio? Hã? Você não foi de sorteio?